e fala pessoal que acompanha o canal Fazenda Saulo Vitorino hoje mais um vídeo para você lembrando a você que não é inscrito se inscreva no canal curta compartilha o vídeo pessoal e deixa aquele joinha para fortalecer o canal tarde de sábado vim pegar uma carrada de capim roxo capim aço acabou aí a boiada encangada é rojão 26 de novembro 2022 começou a carrada de capim roxo aí ó e aí é rojão pecuária leiteira é fiz isso é só pessoal capim roxo aí ó e uns 60 70 dias foi tirado já tá quase um 3 metros e pouco de altura vê só aí quais os benefícios capim roxo capim roxo é muito muito bom de proteína também substitui o capim azul porém ele tem menos água e tem mais fibra né capim azul tem muita água na sua composição e o capim roxo tem menos água tem mais fibra mas você vai aproveitando no tempo certo dá para trabalhar bem com ele ele substitui bem o capim azul e sem contar que o capim azul precisa muita água para sua sobrevivência e o capim roxo não capim roxo ele precisa ele aguenta mais mais estressido né ele aguenta mais rojão aí a palma de elefanto mano e pouquinho plantada vê só que mar de palma aí ó vê só a brotação da palma coisa linda que nós passa por dentro dela para um capim e o capim é outra área ali ó vê só que mar de palma aí tem produtividade aí tem produtividade a mulher de elefante sim pessoal como eu ia falando do capim roxo ele só tem uma coisa que eu não gosto muito nele o pelo tem pelo demais acaba fica doidinho quando tira ele cheio de pelo e o capim azul não capim azul é lisinho não tem pelo nenhum dá para trabalhar sossegado e agora agora o boi parado que aqui na posteira aô 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 a bandirinha ele já para tá vendo pessoal aqui é bem ensinado e aqui na fazenda pessoal tá com sete meses que eu dou capim sem parar ai vaca todo dia dez sacos de capim na faixa de 500 kg de capim por dia que a vaca como vê só a produtividade de capim eu tenho uma área de capim azul aí sempre falta capim azul não vem essa necessidade eu comecei da capim aqui no mês de maio ver só a quantidade de capim por dia e por mês em faixa de 15 mil quilos por mês que minha vaca como de capim é muita coisa né é muita coisa e vai fazendo a conta aí quanto dá por por ano se fosse para produzir silage para dar quantidade de animal quanto dá 20 vaca todo dia com 500 kg de capim azul e em média 600 kg de palma já tá com sete meses que eu mandou capim azul comecei a muito tempo e graças a deus nunca falta capim quando falta capim azul eu tenho capim roxo para complementar né é bom a gente sempre tem uma área assim aqui não é irrigado aqui é um sequeiro por isso que eu tenho área maior que aí vai atender minha necessidade aqui eu pico esse capim é para amanhã bem cedo para dar com palma e graças a deus tá dando muito certo a dieta aqui eu tô com 15 vaca no leite e tô produzindo 250 litros de leite só a base de capim azul e palma e concentrado na faixa de 5 kg de concentrado por animal e 20 kg de capim azul e 30 kg de palma tá indo muito bem graças a deus e solto no no top de baquiara e dá para ir se virando a raca estão tudo gorda com tudo bonito aqui tá muito bom ano também ó olha só vê só um tal capim coisa mais linda tudo verdinho choveu muito aqui na região nunca mais não tinha visto um ano que nem esse ainda tem barreira sangrando ainda pessoal graças a deus dá para a gente ir se virando olha só olha só